Essa semana, mais precisamente quinta-feira, vai sair o relançamento de um anime incrível. E viemos hoje aqui falar sobre esse anime com vocês. Se vocês estão pensando que a gente vai trazer um conteúdo com um protagonista heróico que vai curar todas as mazelas do mundo, vocês estão muito enganados. Porque o protagonista desse anime é diferente de tudo que já vimos antes. A gente tá falando de Bastard. Quer saber mais sobre o anime, data de lançamento, trailer e tudo mais? Então cola com a gente. Solta! Olá galera, eu sou o Vitor, gambazinho aqui do lado, aí ó, o gambarilho ali. Viemos falar sobre o lançamento de Bastard, que vai sair na quinta-feira. E aí, gambazinho, você que chegou a acompanhar a obra tempos atrás, quais são suas expectativas para esse relançamento, meu parceiro? Cara, dessa vez... Eu não me animo muito com o protagonista. Eu acho que o protagonista é um anime meio que mais ou menos, meio na fórmula. Mas dessa vez, vamos ter um protagonista fora da curva. Sem dúvida, como a gente falou na introdução, tá acostumado com um herói que vai lutar para salvar a dama? Esquece, irmão. Esse protagonista, ele só quer caos e destruição. Cara, a trilha sonora, o protagonista, a animação, meu Deus do céu. Esse trailer aí me deixou maluco e pra mim eu só quero que chegue quinta-feira pra conseguir ver. E a gente vai fazer um review do trailer com um rapaziada que ainda não viu, com vocês, é claro, meus amigos. Um briefzinho bem rápido pra você que não assistiu Bastard ainda. Vamos falar pra eles, gambar, o que que espera por eles? Cara, é. Realmente, é uma obra que, no mínimo, tem uns 30 anos aí pra ver. 92. 92. Eu não era nem fico. Eu tinha um ano, tá? Cara, tem uma pegada muito fantasia medieval. Aquela galera que jogava RPG, D&D, outros sistemas de jogo. Cara, pega muito. Ele bebe muito dessa fonte do fantasia medieval e das músicas de metal. Essa temática que hoje a gente vê no Seu dos Anéis, vê em outros filmes. Cara, é tudo que você quer tem lá. Sobre o protagonista, a gente tá falando do Darth Snyder. Ele é completamente diferente. Sem spoilers pra vocês, mas falando a grosso modo. Ele não é um protagonista que é usual. Ele é completamente fora da curva. Porque nas antigas ele, inclusive, teve que ser detido, selado, parado. Porque ele, na verdade, nessa época ele não era o protagonista. Ele era só um vilão alucinado que queria dominar o mundo. Cara, eu gosto muito dos anti-heróis, né? Eu acho que me desperta um pouco mais de interesse que os próprios heróis. E cara, o Darth Snyder, querendo ou não, ele, em resumo, ele precisa voltar. Precisa. Cara, ele continua com os planos... Mirabolantes. Mirabolantes de dominar o mundo. Exatamente. O protagonista voltando, extremamente poderoso, pra tentar salvar o mundo. Ele não tá nem aí pra essa parada, irmão. Ele só quer resolver o caô dele. Mas pensando do ponto de vista do Darth Snyder e da galera que teve que trazer ele de volta pra parar, seja lá o que tenha acontecido, pra que ele precise voltar, se ele não salvar o mundo, ele não vai ter mundo pra dominar. Então, vamos acabar levando a outra. Sendo que os desejos e os pensamentos dele, as motivações, continuam as mesmas, que foram, inclusive, as que fizeram com que ele tivesse que ser detido. Agora, pra você que curte metal, cara, a trilha sonora desse anime tá inacreditável, fora, é claro, as inúmeras referências que eles fazem, seja em nome de cidade, seja em nome de técnica, seja em nome de, enfim... Dois personagens! Dois personagens. A gente tá falando aí de Metallica, a gente tá falando de Iron Maiden, Anthrax, Halloween, várias bandas de metal. Se tu gosta dessa pegada, cara, não perde, não perde. Quinta-feira, eu já vou pegar minha pipoquinha pra relembrar isso aí. Exatamente. Agora que a gente já inseriu vocês no universo desse anime, já apresentou pra vocês o Darth Snyder, que é o protagonista nada heróico, e falamos das referências e tudo mais, que vão ser incríveis, a gente vai trazer pra vocês nesse exato momento, meus amigos, o trailer desse anime, que vai vir espetacular. A gente tá falando de um estúdio, antes da gente mostrar o trailer pra eles, é bom a gente falar sobre o estúdio. A gente tá falando de Liden Films, que fez uma série de anime já, mas o que a gente pode dizer, uma grande notoriedade. A gente tem aí Tokyo Revengers, por esse estúdio atual. A gente tem Berserk, que é um anime também que tem bastante referência. E tá voltando, vai ter um novo lançamento de Berserk aí, recente. Exatamente. E o relançamento de Huroni Kenshin vai ser responsabilidade também do Liden Films, que é um estúdio, o Liden Films, eu não sei qual que é a pronúncia exata desse estúdio, vocês aí me corrigem nos comentários se eu tiver falado alguma... Uma pequena responsabilidade. Exatamente. Mas vai ter a responsabilidade aí de refazer também o Huroni Kenshin, e Bastard não fugiu também a essa regra que tá debaixo da asa desse estúdio, que eu acredito que tenha tudo pra fazer um ótimo trabalho. Pelo trailer, pelas imagens que saíram, que a gente pode, inclusive, mostrar pra vocês algumas imagens, a gente tem aí a referência do antigo, né, isso daí é mais do mangá. E como é que tá o novo, Gambazinho? Pra você que curte aí, ó. Cara, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Os traços são bem legais, são bem bonitos. Obviamente, tem essa estética bem pegada, bem antiga. Cara, é muito legal, é muito legal. Tem a modernidade? Tem, mas eles mantiveram certos pontos do antigo. A essência, né? Pô, cara, pra quem gosta, vai querer, vai querer. Mas aí uma mostrada pra vocês, uma comparaçãozinha mais do traço antigo, né? Aí a gente tem o Darth Schneider. Não, o mangá é de 88, irmão. 88, anime de 92, irmão. Anime, a primeira aparição de Bastard em animação foi 92, e a gente tem aí, mais uma vez, a comparação com o novo. Cara, os traços são bem bonitos, o trailer também, vocês vão conferir o trailer com a gente agora. Porém, é claro, se já estão inscritos no nosso canal, já se inscreveram no canal com o conteúdo mais diferenciado e questionável desse YouTube. Caridade duvidosa. Caridade duvidosa tá aí, né? Então, pô, se você ainda não se inscreveu, galera, lança um inscrever-se aqui embaixo. Não custa nada, é rapidinho. Você clica ali no inscrever, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade do canal, que agora o resenha tá três vezes na semana, e nunca se sabe quanto é que vai ser uma surpresinha nova. Então, pra você não perder essas possibilidades, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Cara, isso ajuda demais a gente. Isso daí tá ajudando muito e faz com que a resenha... O que que acontece com a resenha quando tem muita gente se inscrevendo no canal, curtindo, comentando? Não para. Não para. A resenha não para. Não para. A questão é, quanto mais pessoas a gente atinge, a resenha só aumenta. E a resenha tem que ser grande. A resenha é com a gente, entre vocês... E entre todo mundo. Essa é a ideia. Porque a gente tá respondendo todos os comentários. Dito isso, vamos pro... Tá aí. Que trilha sonora, Maria. Vamos pro trailer. Chamamos no barzinho, Gamba. Vamos soltar esse clipe pra gente assistir com a rapaziada. É isso. Vamos que vamos, pessoal. Bastard. Vai sair quinta-feira pra vocês. Se liga com a gente. Olha ele aí. Vai sair quinta-feira. Andra Saks. Outra sax Cara, sensacional. Eu não sei se vocês conseguiram pescar, mas teve várias referências aí de bandas e de vocalistas, inclusive, nesse trailer. Cara, trilha sonora sensacional. É uma palavra meio fora do comum, assim, porque... Como eu falei, mano, não tem um herói. São, entre aspas, dois vilões, de um cada um de um lado. E, cara, pancadaria rolando solta, exército das trevas de um lado, deus da destruição do outro. E é isso, irmão. Ninguém sabe pra que lado que tá lutando e pancadaria pra dentro. Falou sobre vilão, personagem fora do comum. Isso me fez lembrar que a gente, inclusive, já fez um vídeo falando sobre vários vilões de animes. Vilões fora do comum, vilões com profundidade. Inclusive, se vocês quiserem ver, se vocês não assistiram esse vídeo, é claro. O card tá aqui, em cima. Aponta aí, Gabá. Obrigado, muito obrigado, porque dessa vez eu não tô do lado certo. Tá o card aqui em cima pra vocês darem uma olhada nesse vídeo sobre vilões. E, cara, comenta aqui embaixo. Esse vídeo teve várias referências. Se vocês não pescaram, ou se vocês quiserem um vídeo sobre essas referências desse trailer daqui, cara, a gente vai ter o maior prazer em trazer esse vídeo aqui, mostrando algumas referências que a gente já pescou pra vocês. Esse aí eu vou ver na... Cara, quinta-feira eu vou sentar a bunda e vou ver esse negócio. Não tem como, irmão. 30 de junho, a Netflix vai sair esse relançamento, que tá muito bonito. Cara, no trailer as coisas estão impressionantes. Eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser essa nova releitura de Bastard. E você, galera? Vocês estão curiosos. E o pessoal que já conhece a obra, vocês estão ansiosos pra conferir essa releitura, esse relançamento de Bastard, que vai acontecer daqui a pouquinho? Comenta aqui pra gente quais são as suas expectativas. O que vocês estão esperando dessa releitura? A minha expectativa no momento, e acredito que é do Gambá também, é que vocês, obviamente, se inscrevam aqui no canal, ó. Que isso. A gente fica super feliz com isso, tem ajudado muito o canal. Inclusive, muito obrigado, galera, dos últimos vídeos pra cá, cara. Muita coisa legal tem acontecido com o canal. É isso. Por favor, continuem fazendo com que o resenha venha firme e forte acontecendo pela frente. E como é que vocês fazem isso? Se inscrevendo no canal, lançando aquele likezaço muito do maroto. Não deixe de resenhar, irmão. Não deixe de resenhar. Usa o comentário pra trocar aquela resenha com a gente. Troca essa ideia com a gente. Ideia de vídeo. Ideia de, sei lá, o que a gente pode falar. O que a gente pode ter esquecido, cara. Isso daí é maneiro também. Comenta aqui com a gente. A gente tá respondendo todos os comentários. E, é claro, não esqueçam de ativar as notificações pro nosso conteúdo de qualidade duvidosa, questionável, chegar pra vocês aqui, ó. Em primeira mão. A gente tá bem ansioso aqui. Gambazinho mais do que eu. Imagino. Quinta-feira, já falei. Vou repetir. Quinta-feira. É dia de pegar pipoca. Pipoca e headphone. Pipoca e headphone. É que eu era no headphone, eu nem sabia, mano. Porra, trilha sonora é sensacional. Cara, trilha sonora. Vai ter que ser no headphone, não tem como. Mas é isso, mano. Quinta-feira, todo mundo online pra ver esse lançamento de Bastard. Putz. É. Trocar essa ideia. É isso. Valeu. Valeu, Gambarini, pela presença de sempre, meu irmão. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.